1, 2, 3, 4 Bonteria é paz para o ar Bonteria é paz para o ar É sim o cupido É sim o cupido Pelo ar atira a flecha É sim São Valentim Pelo ar atira a flecha É sim São Valentim Chocolates e bombons Chocolates e bombons Namorados aos pares dão beijinhos Namorados aos pares dão beijinhos Bonteria é paz para o ar Bonteria é paz para o ar É sim o cupido